E aí Deus, estou esperando a tua morte, pra quê? Para que o povo grite Ou você acha que você só vai abrir a boca? Aleluia! Quando você quer abrir? Escuta Josué está olhando O sacrifício está feito Levita está fazendo som Imagine Deus Ficou de pé no trono Pai, Filho, Espírito Santo Aleluia, Deus Eles foram fiel Não murmuraram Caminharam constantemente sem parar Bateu o desânimo? Bateu, mas vão questionar Teve luta? Teve, mas não questionou A prova veio, veio, mas não reclamou Aleluia! O excesso veio, veio, mas continuou com dor e marchando Aleluia! 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 Glória! 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 Glória Pai 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 Filho Pai Espírito Santo Pai Filho Espírito Santo Controla a adoração de dentro pra fora Aleluia Segura a glória porque Nem sempre a adoração é gritando Nem sempre a adoração é exerciculando Nem sempre a adoração Nem sempre a adoração é assaltando Nem sempre a adoração é rodando que eu gosto do manto Nem sempre a adoração é desse jeito Mas existe a adoração que você não bate a boca Aleluia Mas dentro do teu coração está rodando e o teu pensamento está dizendo Glória Aleluia O dedão de Satanás está no teu rosto dizendo Você não vai adorar Você não vai adorar E dentro de você você está dizendo Aleluia Glória a Deus Aleluia É Jesus de Nazaré Glória a Deus Pastor Porque o Senhor falou a adoração de dentro pra fora É porque é uma adoração assim Mas o Pai, o Filho, o Espírito, o Senhor fica de pé no trono Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Como sacrifica A fomagem